Esgote o meu tempo E veja o relógio voltar Me tempo vencido E eu voltarei a voar Não temo a chama me incendiar A morte é apenas um passar O fogo que me envolve me consome E renova o meu ser Sempre há vida em mim Que em meio às minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto Nasce uma rosa outra vez Outra vez Outra vez Provoque a mudança Eu continuarei a viver Destrua esperança Eu a farei renascer No ar e do chão vou florescer Apague o meu nome E eu voltarei a escrever E esqueça que existo E eu te farei perceber Que quando dizer que eu não posso ser Olha ao seu redor Olha ao seu redor e vai me ver O fogo que me envolve me consome E renova o meu ser E renova o meu ser Sempre há vida em mim E em meio às minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto Nasce uma rosa outra vez You're gonna see me fly You're gonna see me fly again You better watch the sky You're gonna see me fly again Yeah, you're gonna see me fly Yeah, you're gonna see me fly again Yeah, you're gonna see me fly Yeah, you're gonna see me fly O fogo que me envolve me consome E renova o meu ser Sempre há vida em mim E em meio às minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto Nasce uma rosa outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Menina Quando a noite vier Dentro da sua vida Destruir seus sonhos Menina Quando o tempo está Perdida sozinha Marcando o seu destino Linda menina Linda menina Seus olhos podem brilhar sem mentiras Sem ter que doar Sua pureza Seus sonhos de amor Há uma outra mulher Que menina Sobre um dia Sobre um dia Viver sua sina Criar o Filho de Deus Para todos Libertar 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 Não chore linda menina Mas clave sem cessar Não chore linda menina Mas clave sem cessar Ave, ave, ave Maria 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 Ave Maria